Olá pessoal, aqui é o professor Olibário com mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos continuar falando sobre PL, PG e SQL e vamos falar sobre comandos condicionais, os famosos IFs. A ideia aqui não é ensinar o conceito da lógica do comando condicional, mas sim explicar a sintaxe no PL, PG e SQL. Em PG, PL e SQL, os comandos condicionais são parecidos com os comandos condicionais de algumas outras linguagens, como por exemplo Basic ou Pascal. A gente faz IF, a condição, THEN e aí a gente implementa o nosso bloco de comandos. A gente pode colocar também IF, THEN, ELSE. Então ficaríamos com IF, a condição, THEN, um bloco, ELSE, um outro bloco. E poderíamos encadear vários ELSE IF, que é o C, C NÃO. Sempre que nós fizermos IF em PL, PG, SQL, nós precisamos fechar com ENDIF, ponto e vírgula. Alguns exemplos, IF o ID do usuário diferente de zero, então atualize a tabela USERS. Então se este ID for diferente de zero, tenho a condição, THEN, faço alguma coisa, poderia colocar mais comandos aqui embaixo desse update, e no final tenho que colocar ENDIF, ponto e vírgula. Aqui um exemplo que usa ELSE. Se VCUNT for maior do que zero, então eu faço duas coisas. Insiro um valor nessa tabela e retorno T. Se não, eu retorno F, ENDIF. Notem que, para eu indicar um bloco, eu tenho que ter a indentação correta. Então aqui o meu return está certinho embaixo deste insert. Usando o ELSE IF, se o número é zero, então o resultado vai ser zero. Se não, se o número é maior do que zero, então o resultado é positivo. Se não, se o número é menor do que zero, então o resultado é negativo. Se não, o resultado é nulo. ENDIF. Vamos fazer um exemplo. Crie uma função que, dado o ID de um professor, retorna verdadeiro se ele ganha mais do que a média salarial. Relembrando, pessoal, a tabela professor tem os campos ID, nome, data de nascimento e salário. Ela tem estes dados aqui. Vou deixar os scripts para vocês executarem na descrição do vídeo. E eu quero uma função que, dado um ID, que eu chamei de COD, vai retornar verdade se a pessoa que tem este código ganha mais do que a média. E vai retornar falso se ela ganha menos ou igual a média. Aqui está a sintaxe da minha função. Ela se chama mais que média. Eu explicitei que o parâmetro é de entrada, mas esse IN é opcional, como a gente viu na aula anterior. E a função vai retornar um booleano. Eu preciso saber duas coisas. A média salarial dos professores e o salário desta pessoa aqui. Então, eu vou criar duas variáveis locais aqui no declare. Uma delas é a média. E a outra vai ser o salário do professor. E eu vou recuperar estes valores. Primeiro, eu vou recuperar a média. Select a VG salário from professor. E eu quero jogar isso daí na variável média. Agora, eu vou fazer o select para recuperar o salário do professor. Se o salário do professor é igual ao código que eu passei por parâmetro. Jogue este valor na variável salário prof. Agora, eu preciso comparar. Se o salário do professor é maior do que a média, Então, retorne verdade. Se não, retorne falso. Vamos compilar. Ele compilou com sucesso. E agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para ele me mostrar a média salarial dos professores. E a média, no caso, é 4.173. E nós vamos ver na tabela. Uma pessoa que ganha mais e uma que ganha menos. Então, o Raul Seixas ganha mais. 12.150. E o Renato ganha menos. 998. Então, 1 tem que retornar true. E o 4 tem que retornar false. Vamos ver. Select asterisco from. Mais que média. 1. Retornou true. Agora, vamos testar o 4. Retornou false. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Clique em gostei aqui embaixo. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos. Tchau.